E aí, cagaceiros! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordelgames. Galera, o que você fala? É o Rafa. Estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo para o canal. Mais um vídeo aqui da nossa série muito doida de Volcano Broca aqui jogando Minecraft. Muito bem, então vamos deixar de enrolação. Vamos embora de seguir direto para o vídeo. Vamos! E bom, galera, no último vídeo fizemos várias coisas aqui no capítulo 2. Inclusive fizemos aqui esse Soldier que eu esqueci até de pegar as recompensas. Que foi aqui este Vio e este Iron Helmet. Muito bem, deixa eu catar para cá o Iron Helmet. Deixa eu botar esse Vio para cá. Isso aqui, pelo que eu fiquei sabendo, a gente aperta aqui o botão direito e suprimos. A gente bota aqui Iron. Aí ele vai mostrar aqui todos os itens que temos de Iron dentro dos inventários, dentro do baú, né? Deixa eu ver aqui. Stone. Aí ele mostra todos os tipos de Stone que temos aqui, ó. Red Stone, Stone, alguma coisa. O baú também e tudo mais. É bem interessante. É muito bom. É um item bem curioso. Vamos deixar aqui de Stone. Porque quando a gente vai precisando para procurar algo, ao invés de ficar catando de baú em baú, para ver onde é que está, só digitar o nome do mesmo aqui. Ele vai mostrar ali no baú. Beleza? Então vamos seguir aqui com as ideias. Bom, ontem a gente fez algumas paradas como o Freeze. Fizemos aqui o Power Crystal. Também fizemos aqui o Broca de Quartos. Ainda não temos que fazer. E temos outras coisas aqui também que devemos fazer aqui debaixo para poder finalizar aqui o capítulo 2. Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer o Bloco de Quartos, né? Que tipo, não é tão difícil. Olhando bem aqui, não tem muita dificuldade. Porém, temos que fazer, né? Deixa eu ver só um detalhe aqui. Agora, antes de fazer este Bloco de Quartos, a gente vai fazer ele no esquema aqui do Core in Recipes, né? Que é aquele esquema de a gente colocar um Bloco no chão e jogar um Shard que a gente tem determinado tipo em cima do Bloco para poder ele se transformar em outro. Mas para isso, a gente precisa primeiro conseguir neve para poder conseguir ter acesso a isso aqui. Como é que a gente consegue neve? Usando esses dois últimos itens aqui que a gente fez. O Cristal. Muito bem. E também temos que usar aqui, cadê? O Freezer, né? No caso, a Geladeira. No caso, o Freezer. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer desse lado de cá. Para poder a gente ganhar espaço. Bom, é muito simples de usar. Eu pensava que era mais complicado, mas não é. É bem tranquilo. A gente vai dando uma bisoada, né? Procurando estudar os mods melhorzinho. E aí a gente vai descobrindo que as coisas não são tão difíceis não. Bom, o Freezer precisa de energia para funcionar, né? E aí a gente consegue energia usando esse Cristal Power, né? Deixa eu ver aqui. Vamos no lugarzinho. Ah, rapaz. Fique de comédia aí. Bom, então deixa eu botar ele ali. Ah, foi. Pronto. Muito bem. Tá em cima aí. E aí ele vai funcionar ali como um... Ele vai literalmente fornecer energia aqui para o Freezer funcionar, né? Agora a gente só precisa tacar água ali naquele negócio. Cadê a água aqui? Cadê meus baldes de água? Aí a gente coloca aqui, ó. E aí depois de um tempo ele vai lá e pimba! Transforma aquilo ali em água, né? Deixa eu trazer isso para cá. Deixa eu colocar a 4 ali porque a gente já faz logo um monte. Olha lá. Ali, ainda não transformou. Eu não sei se pode colocar em cima ou não. Ou se pode ser do lado. Eu não sei. Mas basicamente é nesse modelo aqui. Até o terceiro não precisa fazer mais nada. É só deixar isso aqui e aí ele vai fazer. Eu não sei se em cima ele funciona ou se ele só pega dos lados. Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botê-lo aqui do lado. Que ele fornece energia para cá, né? Bom, vamos deixar aí. Daqui a pouco a gente volta para dar uma olhada. Para ver se temos neve. Enquanto isso a gente vai fazendo aqui. Essa parte de baixo dessas costas aqui. Que se chama Mutation Paste Block. Que é o seguinte. A gente precisa fazer esse Mutation Paste Block. No mesmo procedimento também que a gente vai fazer o Quartz. Porém, aqui a gente vai usar outro item que se chama Fertilize Soil, né? Que é isso aqui. Que a gente faz usando Fertilize Block. E esse Shadow Fruit. E também aqui Grass Block. Esse Fertilize é bem simples para a gente fazer. A gente bota Bone Meal e Gunpowder. Não tem muita dor de cabeça. Até agora nada. Então vamos pegar aqui. Eita, deixa eu só confirmar novamente aqui. Qual é o danado do item. Aliás. Eita, danado. Fertilize, Fertilize. Deixa eu ver aqui. Fertilize Block. São 5 Bone Meal. Então eu vou precisar de 20 Bone Meal e 12 Gunpowder. 20 Bone Meal. Pá, pá, pá. Deixa eu pegar aqui 16. Muito bem. E Gunpowder agora. 12. Não é isso? Se meus cálculos não tiverem errado. Acho que são 16. Não é Deus, não. Vamos lá. Colocar aqui. Acá. E aqui estamos. Exatamente. 16. 16. Não é danado. Essa gente foi logo debulcado. Eu não sabia o que fazia. Eu pensava que... Ah, faz 5. E eu só precisava de 4. Mas tudo bem, tem problema não. Não se perde não. E agora precisamos de 4 Grass. Muito bem. Aí a gente vem aqui. Faz esse Fertilize Soil. Na verdade eu vacilei, né? Tem Fertilize Soil aqui. É. Tá de boa. Sem estresse, no problema. E aí? Nada aqui. Curioso. Eu pensava que era bem simples isso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário. Pra ver se fala algo. Agora o engraçado é que ele tá consumindo ali. Se vocês podem observar, tá ligado? A energia do cristal. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Book of Wells. Deixa eu dar uma lida aqui. Freezing. Transforma água em neve. Lava em ambisídeo. Consome um pouco de energia na operação. Powering. Teste diferente. É, é isso aí. É só ter que esperar mesmo agora. Será que é porque eu botei muito bot de água? Não era pra ter tantos. Deixa eu tirar aqui. Vou botar só um mesmo. Porque pelo menos não fica gastando energia com tantos. Ele foca só em um, né? Deixa isso aqui em mãos. Depois a gente dá uma olhada. Muito bem. Vamos voltar aqui à missão. Aí assim. Aí eu tava dando uma olhada. Pra poder a gente fazer isso aqui, né? Esse esquema aqui, ó. Ele vai... A gente tem que colocar isso aqui como se fosse um... Como é que eu poderia dizer? É tipo uma... Um... Um reagente. Vamos dizer assim, né? E aí eu tava dando uma olhada. E tem um esquema pra gente dar uma olhada. Fazer... Pra melhorar. Pra poder aumentar a facilidade com que esse reagente fica... Esse... Esse efeito funcione mais rápido. É usando esse score aqui, ó. Esse estabilizador, na verdade, né? Aí ele pra fazer não é muito difícil. A gente precisa só de tipo ter... Eu já... Na verdade, fiz os itens que são... Azul machine case que a gente já sabe fazer. Mistrod e heavy ingot e dois gold ingot. Então tem muito segredo. Então é basicamente a seguinte forma, velho. Eu vou fazer ele por aqui. Deixa eu ver aqui onde que eu vou botar. Colocar aqui perto desse negócio aqui. Muito bem. Vou botar aqui, ó. Aí deixa eu fazer aqui. Aí deixa eu tacar água aqui, né? Que eu não vou ficar... Arriscar perder meu item. A gente bota ele aqui. Muito bem. E agora a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar... O bloco de rock core. Que eu acho que eu não tenho mais. É. Não tenho mais o rock core. Que fulera. A gente não tem problema. Stone, gravel e heavy ingot. 6 stone. Doze bravels. Doze bravels. E o heavy ingot. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então a gente põe aqui, ó. Pá. Vamos fazer o nosso rock core. A gente coloca ele do lado. Aí vamos ver novamente aqui qual é o outro item que a gente tem que ter. É o... Puri Giver. Beleza. Esse aqui, ó. A gente bota ele aqui em cima. E colocamos aqui o fertilize do lado. Porque, vê. Se a gente coloca aqui, ele vai funcionar. Mas ele vai ficar dropando, né? Tá vendo aqui? Aí tem que ficar colocando direto. Com esse estabilizador, ele... Digamos assim. Ele fica mais tempo, tá ligado? Ele não cai tanto. Ele demora mais a cair. E faz com que o processo de transformação do rock core seja mais rápido, na verdade. Entendeu? Aí é basicamente isso aí. Aí só a gente tem que ir colocando de volta, né? Deixa eu ver se já virou neve ali. Eita, pô. Virou foi gelo, né? Mas eu acho que se eu colocar gelo... Eu não sei, cara. Caramba, consumiu a peste todinha ali. Tem que ficar de olho. Pronto. Transformou aqui, ó. Tá vendo? Mutation Pass Brock. Muito bem. Vamos coletar. Deixa eu coletar esse outro pra cá. Deixa eu quebrar aqui. Deixa eu ver se ele vai virar neve. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar pra não acontecer novamente, né? Bom, galera. Voltando aqui. Eu tava dando uma olhada. Isso aqui só funciona à noite, cara. Ele de dia não funciona. Então vamos deixar aí. Quando for depois, eu vou dando uma olhada de vez em quando. Pra poder ver se ele vira neve novamente, né? E como só funciona à noite, não vai adiantar nada ficar olhando aqui. Tá ligado? Mas vamos ver. Vamos deixar rolar. Bom, a gente agora já pegou aqui o nosso Mutation Past, né? Que é o item que a gente tava precisando pra poder continuar as quests. Vamos pegar aqui a recompensa, que é uma botinha. Muito bem. E agora vamos preparar aqui este Cactus. Cactus a gente prepara dessa aqui forma. A gente coloca dois Past Mutation com algum itemzinho desse aqui no meio. Tipo, algum... Pode ser Nether Rot, Carrot, algum tipo de vegetal, né? Algum tipo de produto aí orgânico. Muito bem. Deixa eu pegar aqui. Aliás, aqui. Deixa eu catar pra cá um melão. Vamos botar aqui. Cadê? Fat Life Soy não. Que papo. Eita. Botei demais. Isso aqui não rola. Eu pensei que isso aqui poderia ser. Vamos ver se a cana funciona. Acho que a cana vai, né? A cana é amiga do Cactus. Bom, aqui nada. Então agora a gente só precisa multiplicar. Aí agora a gente vai vir aqui nesse Cactus, né? Pega agora a bota. A bota na calça. E eu tô querendo multiplicar esse bicho. Aí eu resolvi fazer esse mini Farm aqui. Vamos ver se ele sobe. No mesmo procedimento aqui do outro. Sobe sim. Muito bem. Vou ficar dando uma olhada ali. E esse aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar tudo isso aqui. E volto com vocês pra gente continuar. Beleza, menino? Deixa eu só. Bom, pessoal. Voltando aqui. Consegui já pegar. Multiplicar aqui os Cactus, né? Estávamos pesando pra continuar aqui as nossas questas. Agora a gente vai usar aqui. Fazer essa quest aqui. Half-Ned Circuit. Que a gente precisa fazer este item. Que a gente faz da seguinte forma. A gente consegue com... Tiny Pile Gold Dust que a gente consegue com isto aqui quebrando isto aqui. No caso isto aqui a gente coloca na Rotary Grinder 1. Para poder ter um tal. Ah, beleza. Vamos lá. Deixa eu pegar um Gold aqui. Deixa eu largar o Gold aqui dentro do Grinder. Opa, aqui é o Red Sail. Deixa ele trabalhar aí. E vamos continuar vendo aqui o que é que precisa mais. Vamos precisar também de um Half-Ned Circuit Pattern. Que a gente consegue colocando um papel junto com um ferro. Não sei se eu tenho papel por aqui. Não. Aqui é legal isto. Deixa eu pegar aqui então. Três. Como chama? Cana de açúcar. Consegui um papel aqui. Vamos pegar um ferro. Cadê? Aqui. Aqui, aqui, aqui. Muito bem. Rapaz, eu não sei o que é que está acontecendo. Que isto aqui só está fazendo Ice. Não está fazendo Snow. Mas deixa ali para ver o que vai dar. Bom, eu fiz até outra. Porque tipo, a energia deste aqui acabou. Simplesmente acabou. E eu não sei porquê. A gente só está fazendo gelo. Eu não sei se tem algum esquema melhor. Não sei. Por enquanto, deixa ali para ver. Ah, virou. Aqui, boa. Muito bem. Conseguimos neve. Beleza, então. Muito bem. Vamos deixar ali. Vamos rolar para ver se o outro vira também. Mas não, não. Já temos o que queríamos. E vamos lá. Deixa eu ver aqui agora. Voltando aqui ao circuito. A gente agora também vai precisar de um circuito plate. A gente consegue fazendo um cactus. Cactus green. Cray. E mais três papéis. Então deixa eu pegar mais um pouquinho de papel aqui. Papel é boiável. Outra coisa não. É papel. A gente vai usar. Muito bem. Esse aqui. Esse aqui a gente pode colocar, acho que aqui no Rotary Green. Aí ele processa também. Não, não vai. Seria como. Acho que tem que colocar para cozinhar, então. É. Beleza, então. Deixa eu descer aqui. Vou botar um pouquinho desse negócio aqui. E vamos deixar rolar. Coloca esse bicho aqui. Muito bem. Belezinha. Já temos um aqui. E agora só precisamos de quê? Vamos dar uma olhada aqui. Continuar olhando. Quer que mesmo precisamos mais. Mais nada. Então colocamos esse daqui. Com três papéis. E... Eita, esqueci. O que é que é um Cray? Muito bem. Vem cá, você. Belezinha. A gente faz três circuitos. Então agora a gente vem aqui no Soldering. Bota isso aqui. Esse daqui é aqui. Se eu não estou enganado. Deixa eu ver onde é. Em cima. Aí vamos colocar o Tiny Pile of Good Dust. Aqui do lado de cá, né? Já deve estar pronto. Cadê? Não. Ah, não. Está aqui, irmãos. Aí agora eu coloco você aqui. Vou precisar de seis. Muito bem. E aqui, para finalizar. Um ferro. Show de bola. Opa, aqui. Beleza, então. Vamos colocar isso de ferro aqui. E agora só temos que colocar algo aqui embaixo para queimar. E algo bom é charcoal. É isso. Aqui é o Solid. Bom, a temperatura vai subir aí. Quando chegar na temperatura ideal, ele vai começar a fazer o processo, né? Eu imagino desta forma. Bom, enquanto isso, dá para a gente focar aqui agora nesse de cá. A gente vai colocar um Warme Core junto com o Snow. O Warme Core. Cadê o Warme Core? Aqui. Muito bem. Qual é o item lá que a gente tem que ter? Opa. É o Shard of Bornmite. Você. Muito bem. Então vamos fazer aquele mesmo processo. Colocamos o Warme Core aqui. Tacamos o Shard em cima. E aqui do lado a gente bota a neve. Aí vai ficar dando aquela redropada. Enquanto isso, deixa rolar. Bom, a temperatura ainda não chegou na ideal. Chegou agora. Muito bem. É no 125. Então já começou a fazer o processo ali. Muito bem. Alinado ainda. Está do mesmo esquema. Muito bem. Está caindo que salvei. E porque já está no nível novo. Avançado. Imagina se não tivesse. Ainda tem três. Dá para fazer mais um aqui. Deixa rolar ali. Fazer o quanto a gente der. E com isso a gente concluir nossa costa aqui. Espera aí. Deixa eu ver um negócio. Está saindo um pedaço. Por quê? Eu não quero um pedaço, cara. Eu preciso da peça inteira. Eita. Era para eu ter feito um quadradão. Deixa eu ver aqui. É desse jeito aqui. Isso eu coloco aqui para transformar no grande. Oh, danado. Então vamos colocar aqui. Três. Três não vai. Tem que ser seis. Olha que viagem. Vai tirar não. Isso aqui não se perde não. Podemos usar para outra coisa depois. Deixa eu pegar três desse então. Deixa eu colocar para processar aqui. Dois e três. Bom, com isso a gente tem seis. Tacamos ali. Aí vai conseguir. E aí ele já continua aí o processo. Muito bem. E vamos continuar aqui na nossa tentativa de transformar isso aqui em quartos. Quartos, né? Muito bem. Vamos lá. O negócio está complicado. Não quer virar quartos, não. Pronto. Pronto. Virou. Bloco de quartos. Show de bola. Vamos remover aqui. Com a nossa bolinha de neve guardadinha aqui. E aqui a gente pode remover, né? Com a nossa picareta boladona. E com isso conseguimos quartos. Para continuar avançando aqui. Bom, vamos pegar aqui nosso circuito. Já deve estar pronto. O novo, né? O circuito boladão de amores. E aí conseguimos aqui um peitoral também. Belezinha. Show de bola. Bom, vamos ver agora o que a gente precisa fazer. Agora a gente tem que fazer esse Magnetic Reassemble. Que a gente faz da seguinte forma. Ferranic Reassemble. Eu tenho esse material aqui sim. Deixa eu pegar dois desses. Dois desses. E o que mais? Ferranic Ingold. Vamos pegar aqui o Ferranic Ingold 4. Muito bem. Pá, pá, pá. Só no Parapá. Qual o nome do item mesmo? Magnetic. Magnetic. Tem um jeito de salvar esse item ali. Esse item eu não sei. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Opa. Aqui, aqui. Beleza. Vamos concluir mais uma quest. Vamos pegar mais Mutations Past. Agora temos o Incinerator. Para fazer o Incinerator precisamos de Pickup Site. Print e Dirt. Então não tem muito segredo. Uma Dirt. Print. Agora quantas print são? Incinerator. Um print só. Um print e seis destes. Vamos vir aqui no Incinerator. Vamos pegar o mesmo. Colocar aqui. Agora eu não sei se o Incinerator. Qual dos dois tipos. Acho que é esse daqui. O daqui já funciona. Temperatura de 80. Bom, aqui diz que qualquer coisa que a gente colocar aqui dentro ele vai transformar em Carvervão. Então vamos deixar rolar. Com isso já fizemos aqui, né? Com o print pegamos aqui um kebabzão. Um novo kebab de carne com carne não cozinhada. Muito bem. E vamos continuar fazendo as quest. Temos aqui esse Inferno Crystal que a gente faz da seguinte forma. A gente precisa colocar Carbon Dust, Ash e Braise Powder. Carbon Dust não tem muito segredo. A gente taca algum Carvão ali dentro do... Da Rotary Green. Então não tem muito segredo. Já temos aqui Ash. Deixa eu fazer ali. Enquanto isso a gente vai fazendo pegando o resto do item aqui. A gente precisa de um... Deixa eu guardar esses itens aqui que eu tô com um baú cheio de coisa. E eu não gosto de ficar assim não. Certo? Não. De cá. Cadê você? Você sobe. Aí vem tudo pra cá. Muito bem e tal. Beleza. É... Eita. Eu tô tava querendo mesmo. Ah, lembrei. Vamos pegar aqui o... Eita. Eu vou ter que pescar outro... Firehound. Então eu vou pegar aqui e volto com vocês. Bom, galera. Voltando aqui eu já peguei o... Braise Rod, né? Vamos colocar aqui. Vou pegar o Braise Powder. E muito bem. Vamos agora fazer aqui o danadinho do item que a gente precisou. Eita. Falta só o Carbon Dust. Já deve estar pronto aqui. Beleza de Creuza. Este aqui. Este aqui. E... O Carbon aqui. Muito bem. Eita. Precisamos de mais um. Deixa eu tacar outro item aqui dentro. Deixa eu ver. Pode ser uma maçã. Se não me engano, são dois que a gente precisa. Deixa eu só confirmar. Ah, não. É só o mesmo. Magnetic Reassemble. Cadê ele? Magnetic Reassemble. Ah, foi o que a gente terminou de fazer, né? Para a temperatura. 125. Então vamos jogar ele aqui em cima. E estamos sem combustível. Não podemos ficar sem combustível. Deixa eu tacar aqui. Uns três. Estamos sem... Beleza. Só para não aparecer mob aqui. Input Air. Assim que estiver na temperatura ideal, a gente já consegue pegar. Enquanto isso, vamos pegar o outro... O outro Ash aqui. E vamos fazer mais um... Inferno Tararau. Vai no nível 125 que começa a produzir. Pronto. Show de bola. Deixa ele produzir aí. E finalizando para finalizar aqui. Bom, o próximo item é na região... Aero Head. Ó, terminou dando bom aquele grude circuito que está indo. Eu pensei que não ia servir de nada. Já vai facilitar a nossa vida posteriormente. Enquanto está processando ali, vamos pegar aqui os materiais. Fazer uma fornalha e... E umas quatro ferremic ingots. Deixa eu pegar para cá. Oito destes. Muito bem. Vamos lá. Beleza. Show de bola. Vamos ter meu primeiro pronto. Vamos ganhar aqui... Beat or Lava Sand. Eu não sei para que serve isso aqui. Vamos dar uma olhada. Ah, ele faz algumas paradas interessantes. Ah, dá para fazer Blaze Rod. Olha que legal. Tá bom. Deixa eu guardar porque eu não vou usar agora. Então não me interessa. Então deixa eu trazer isso para cá. Eu não vou usar mais ali agora por enquanto. E vamos preparar o último item, né? Que é assim, assim. Deixa eu só ver aqui. Esse é o NERG1 Aerohead. O circuito embaixo e tal. Beleza. Você aqui. O circuito aqui. E aqui, 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 aqui. É o contrário. É o contrário. Muito bem. NERG1 Aerohead. Show de bola. Com isso a gente libera um novo capítulo aqui do procedimento. Acho que esse item aqui é mais um esquema de esquentar diferente, né? E com isso a gente libera aqui um pouco de sanduíche e esse Chen Zeppelin que eu não sei para que serve. Curioso. Essa árvore colorida. E ela fica trocando de cor. Que viagem. Muito bem. Não sei para que serve não. Depois a gente descobre. Deixa eu só ver aqui agora qual é a próxima quest que a gente precisa ter. Lembra? Eu vou fazer esse NERG1 Dust. Que a gente faz da seguinte forma. Com Nether Quests. Esmeralda Dust. Diamond Dust. E areia, né? Aí nós temos acesso aqui a esse NERG1 Dust. A gente precisa de 8 dele. Mas bom, galera. Eu vou parando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente avançou bastante aqui. Demorou muito mais também por causa daquela neve maledita ali. Está vendo? Miserável. Mas não tem problema. A gente conseguiu finalizar aqui tudo. E está tudo filezinho no grau. Bom, espero que vocês estejam gostando da nossa série aí. Vocês que estão curtindo, não esqueçam de deixar um like. Aproveitem e apresentem o canal para pelo menos um amigo ou amiga sua. Não esqueçam, pessoal. Deixem mesmo um like. Deixem um comentário também. Dando dicas aí. Dando opiniões. Isso ajuda muito aqui o cangaceiro. Incentiva o trabalho que a gente faz aqui. Tá bom? E não esqueçam de apresentar o canal. Porque quanto mais a gente crescer, mais incentivo vocês dão também. Fica melhor para a gente conseguir fazer tudo aqui. Beleza? Apoiando o canal. E é isso aí. Então não é mais, meus queridos? Um forte abraço. Fiquem na paz. Valeu. Fui. E é nóis. Fomos. Fui.